Conheça a loja do TecnoDia, link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. E aproveitando o dia 1º de abril, a Samsung anunciou um novo produto totalmente diferente. Se trata de uma faca inteligente, ela consegue cortar qualquer coisa. Além disso, é possível tirar fotos da comida enquanto você prepara essa comida. E claro, como é uma faca e um smartphone ao mesmo tempo, você pode ir cozinhando e acessando o Facebook, o WhatsApp, entre outros aplicativos. Claro que tudo isso não passa de uma brincadeira, já que a Samsung aproveitou o dia 1º de abril para chamar a atenção e lançar um produto fictício e entrar na onda do dia 1º de abril. E outra notícia, mas essa não tem nada a ver com o dia 1º de abril, essa é real. Felizmente, São Paulo vai ganhar uma loja oficial da Apple, uma Apple Store. Se você for no Shopping Morumbi, você vai encontrar uma parede com o símbolo da Apple e várias bolinhas coloridas e lá tem uns dizeres falando que em breve ali vai existir uma loja oficial da Apple. Parece que já está tudo encaminhado, o único problema é encontrar profissionais para colocar ali na loja e parece que a Apple está trazendo profissionais da loja do Rio de Janeiro para a loja de São Paulo até que ela ache os funcionários ideais para essa loja. Bom, esse foi o TecNews, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo TecNews. Se você é um youtuber e está procurando por uma network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar então a Network Solaris. É uma rede que eu acredito e confio. E a Network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de Network. Ela oferece um pagamento mínimo de 1 dólar, ou seja, se o seu canal render no mínimo 1 dólar por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a Network tem um contrato temporário de 3 meses. Você pode ficar na rede durante 3 meses, se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas 1 ano. E por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a Network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que fala um pouquinho mais vai estar na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho